Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Olá família vascaíno, olá meus irmãos vascaínos, beleza? Por aqui Mário Alves, sonorio, canal Vasco Rádio, aqui é amor. Tô aqui nessa madrugada, peço desculpas aí pela iluminação, né? Pelo cenário, tô aqui no meu trabalho, né? Madrugada, já aí quase três horas da manhã e resolvi fazer esse vídeo, né? Li há pouco um texto publicado pelo nosso presidente Levenciano, um texto triste, que ele diz aí sobre o projeto que ele tem, tinha, teria, para o Vasco da Gama, para ressuscitar o nosso gigante e, sinceramente, eu não quero crer que ele esteja desistindo a essa altura do campeonato, isso não for bem claro. Eu acho que ele não tá desistindo, mas ele tá se recolhendo, né? Vai se preservar daqui pra frente. Será que ele consegue? É difícil. Se eu, como vascaíno raiz, me sinto mal por tudo que tá acontecendo, tudo que tá acontecendo com o clube, com o vascaíno e com o Leven, que é vascaíno, e o mesmo acontece com todos os outros vascaínos raízes, né? Nós que somos raiz. E imagine com o Leven, que gastou grana pra caramba, muita grana, viajou pelo mundo, se preparou, estudou o gigante da colina e buscou pessoas de renome, pessoas até estrangeiras, que ele teve que fazer essas pessoas acreditarem no projeto dele, por que que eles se meteriam no futebol brasileiro, né? Que o Brasil é reconhecidamente corrupto, um dos países mais corruptos que existem na face da terra. Então, o Leven cortou um dobrado para convencer muita gente, muitos empresários a entrarem pra esse hall, pra essa equipe do projeto Somamos. E eles entraram. Mas, infelizmente, até agora, o Leven e toda a sua equipe estão sendo privados de colocar em prática esse projeto monumental, fenomenal, que com certeza resgataria aí o nome do gigante da colina, o nosso querido e amado Clube Baixo da Gama. Então, agora eu vou parar de falar, vou colocar na tela o texto que o Leven postou no seu Instagram. Eu li há pouco, vou botar também na tela o texto pra você acompanhar. E é bem triste, né? É bem triste, você vai poder ouvir e ler. Eu espero, sinceramente, e repito, fica parecendo que ele está desistindo, mas, na verdade, eu creio que ele está só se recolhendo, se preservando daqui pra frente. Se ele vai conseguir por muito tempo, eu, sinceramente, não sei. Acompanhe aí o texto, o meu áudio. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Uma ótima quarta-feira pra todo mundo. Vou seguir aqui no meu plantão. Um grande abraço e até a próxima. Por aqui, Mário Alves, sono Rio, canal Baixo Rádio. Fiquem com o meu áudio, com o texto que o Leven postou no seu Instagram. Presidente, força! Força, estamos com o Senhor! Saudações vascaínas! Família vascaína Muitos vascaínos me chamaram e escreveram, inclusive grandes amigos, para que eu guardasse silêncio. Com todo o esforço que fiz, incompreendido por alguns, não consegui implantar as ideias do projeto Somamos no Vasco. Recursos suficientes, crescimento do patrimônio, um time forte, uma equipe executiva de ponta e o acolhimento dos off-rio através das casas Vasco, além de aprofundar negócios do marketing digital, estavam prontos para fazer a bola entrar e o vascaíno sorrir. Mas quiseram alguns homens do clube que eu não pudesse entregar, o que construí com dedicação, esforço e recursos próprios que duraram anos. Em certa medida, me vi dragado pelo ódio e ressentimento que dominam a política do Vasco, mas pouco a pouco pude me livrar desta energia destrutiva. Neste momento, no entanto, mesmo desconfiado e querendo ainda proteger os vascaínos e o Vasco, devo libertá-los, pois quem ama liberta. Sejam livres para escolher o seu destino. Sei que vocês estão envergonhados e sofridos e que no desespero, heróis ou heroínas podem aparecer como nos melhores filmes de Hollywood. Que venham coisas boas, que tudo seja bom e do bem e nos tire do fundo do poço. Eu estarei por aqui, em silêncio, acreditando sempre na força do Vasco e torcendo muito pela alegria de cada um de vocês. No tempo e modos certos, quem sabe eu volte e, se e quando, que seja em paz e sem ressentimentos e com saúde e força para inovar, planejar e construir. Espero poder ter 20 milhões de amigos sempre e que todos nós possamos gritar juntos é campeão.